Nos casos de homicídio, nós aumentamos a pena em algumas qualificadoras e tratamos também do represamento em regime fechado na maior parte desses crimes para que possam ser cumpridos um tempo superior ao atual. Uma consciência jurídica que tenho sobre a matéria, uma consciência ética e médica que tenho sobre o tema, nós mantivemos intacto o texto do Código Penal de 40, que é um texto tão bom que não merece ser aperfeiçoado. O terrorismo é crime conflagrado, configurado na Constituição Federal. Nós transcrevemos e implantamos no Código Penal que atesta a necessidade de ter esses crimes contra a soberania nacional. Os crimes de opção têm uma pena majorada, o crime de caixa 2 nós incluímos no Código. Há uma expectativa de que esses crimes possam ser configurados como hediondos. Agora, e a votação é só no ano que vem? Lamento a votação no ano que vem, mas havia necessidade pela complexidade da matéria, pelos adendos que nós trouxemos, por mais de 76 novas emendas que eu apreciei, e uma a uma está no avulso, mostrando as razões de aceitar, aceitar parcialmente ou rejeitar, em virtude de tudo isso, é necessário, é regimental que nós tenhamos um novo prazo de vista. Como estamos nos extertores dessa legislatura, somente na próxima legislatura que o nosso relatório será apreciado pela futura Comissão de Constituição e Justiça.